Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Voo de Amigo. Os vídeos da série Voo de Amigo são produzidos em parceria com o nosso amigo, que é droneiro, Josué Marques, que em seus passeios e algumas passagens por algumas cidades mineiras, trouxe belas imagens com seu drone DJI Spark. Vocês estão vendo aí agora o drone fazendo a função ActiveTrack ou função Siga-me, enquanto está fazendo filmagem ali da moto em movimento. Muito legal, né pessoal? Fica comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Júlio, você está no canal Júlio Byte Hobby, trazendo belas paisagens mineiras para você. Esta é mais uma paisagem natural, esta é a Cachoeira Chicadona, que fica localizada na região rural de Rioacima, Minas Gerais. Apesar de parecer pequena, a Cachoeira Chicadona possui uma queda d'água de 50 metros de altura. Porém, ali embaixo, forma-se uma pequena piscina natural, que é propícia para banhos de crianças e pessoas que não sabem nadar. Contudo, pessoal, é importante manter o cuidado com as crianças em locais como este, tá bom? Ainda que não seja uma piscina natural funda, há pedras ali, então toda atenção é válida ali quando você está com crianças, tá bom? Se vocês forem visitar Cachoeiras, evitem também dias chuvosos, pois pode se formar quedas d'água fortíssimas. Uma delas é a cabeça d'água, que pode vir com muita força ali, se eu preencher os banhistas que estão abaixo, tomando ali seu banho. Agradeço a todos os amigos que têm acompanhado o canal, amigos droneiros, você também que está aprendendo aí, que está entrando no hobby agora. Muito obrigado por assistir os vídeos, muito obrigado por prestigiar o canal. Este é um efeito de zoom out, muito conhecido aí por todos nós que fazemos nossas imagens com nossos drones. Pouco a pouco ele vai abrindo a imagem ali da Cachoeira, mostrando a natureza, mostrando ali as árvores, a mata em volta. Se você vier em Minas Gerais, não deixe de conhecer, hein? Rio Acima, marque esse nome. Um belo zoom out aí com nossas montanhas, belíssimas paisagens mineiras para vocês. Muito obrigado por assistir, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.